Bom dia a todos, eu queria primeiro agradecer o convite da professora Mara para estar aqui hoje, para fazer essa apresentação, professora Carla também, obrigado por tudo, e eu vim falar um pouco sobre as ações de disseminação da EAD na UFSJ. Eu estou com a garganta um pouquinho arranhando, então vou dar uma sucidinha no meio do caminho, tá bom? Bom, só para situar mais ou menos o que é a Universidade Federal de São João do Rei, ela foi criada como uma fundação em 1987, através de um processo de fusão de duas faculdades locais, que já existiam cada uma mais ou menos com cinco, seis cursos, e federalizar, transformada em 87 já como federal, uma fundação, e transformada em universidade em 2002. E a gente está num processo de expansão que estivemos, né, que agora está num processo meio recessivo, né, em relação à educação, mas a gente esteve num processo de crescimento muito grande. Então, hoje a gente conta com seis campos, três na sede, um campus em Ouro Branco, que é na área de engenharia, um campus em Divinópolis, que é da área de saúde, e um em Sete Lagoas, da área agrícola. Mais ou menos hoje nós temos 14 mil alunos de graduação presencial, 900 alunos na pós, contamos com 50 cursos de graduação e 26 cursos de pós, entre mestrado e doutorado, e 800 docentes. Então, a gente se situa, não como uma grande, a gente, claro, não chega nem aos pés de uma UFMG, uma UFRGS, né, não temos esse porte ainda, eu acho que tão cedo, né, mas é uma universidade já de um tamanho médio, né, nós já contamos com bastante alunos. E, em 2006, a gente começou a discussão sobre educação à distância, através do programa que o governo colocou da administração pública, né, como primeiro curso. Em 2007, criamos a resolução que criava o Núcleo de Educação à Distância, e começamos com dois cursos lá do Censo, de Educação Empreendedora e Prática de Letramento, e quatro polos. A gente começou andando e parafusando a roda, né, vamos aprendendo com o caminhar, como é que faz, como é que não faz, chegamos aí em polos que estavam para ser inaugurados com chão de terra ainda. Então, a coisa, no começo foi bem complicada, mas, graças a Deus, evoluiu, né. E a gente teve um bom descrédito, acho que todas as universidades devem ter passado por isso, né, em relação ao uso da EAD, porque a EAD era muito mal vista, hoje nem tanto, né, mas era a EAD principalmente porque era uma prática utilizada, uma modalidade utilizada pelas particulares, ah, aquilo é um curso fácil para passar, né. Então, a gente teve uma dificuldade com o corpo docente, e por incrível que pareça, com o corpo docente. Os alunos também, eu me lembro no dia da aprovação da resolução do nosso conselho, do presidente do DCE, achando um absurdo que o diploma de um aluno de EAD fosse igual o dele. Como se a gente fosse, a EAD fosse um ensino de segundo nível, né, de segundo escalão. Não, educação é educação, né. Pode passar. Então, fizemos uma capacitação inicial feita pela UAB, nosso grupo foi até lá para a UFMG, e aí começamos a fazer ações massivas para capacitação de professores e tutores nessa modalidade. As capacitações presenciais e a distância do corpo docente, então a gente, até para provar que a coisa funcionava, fazia um encontro inicial, explicava mais ou menos como é que entra na plataforma, como é que mexe, e deixava eles andando e fazia só encontro final também presencial. E aí a gente começou a notar que nem todos conseguiam seguir o curso. Ah, não deu tempo, isso, não sei o quê, muita coisa. E aí a gente começou a criar o crédito com isso, né. E também a capacitação de tutores, que a gente teve que fazer essa capacitação bem antes dos cursos começarem, né. Mas o uso dessas TICs também nos cursos traz uma nova visão para esse grupo de como a tecnologia podia intermediar a educação. Bom, chegamos a 40 polos entre Minas e São Paulo, né. Não simultaneamente os 40, mas chegamos a esse número de polos atendidos. Hoje está bem reduzido. Quatro cursos de graduação, esses cursos ainda existem, não estão tendo novas entradas, mas os cursos estão sendo mantidos. Tivemos 12 cursos de especialização em aperfeiçoamento. E vários cursos de extensão. Na capacitação de técnicos em cursos realizados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, fomos atendendo as demandas internas da casa também. E isso nos ajudou a popularizar a EAD dentro da casa, né. Também fazemos a capacitação de docentes e tutores. Essa é uma coisa que é feita de forma continuada. Seminários, a gente chegou a fazer dois por anos. Seminários maiores, seminários menores, dependendo do tópico, né. Vários para formação de tutores. A gente já chegou também a fazer para casa pesquisas para a comissão própria de avaliação. Então, para atender demanda que era... Vocês imaginam, são seis campings, três fora de sede. Então, a dificuldade que, às vezes, você receber documentação, passar documentação. Então, a gente fazia as pesquisas online para eles também. Recursos de concurso público também. A gente, em vez do aluno, fazer a... Entrar, mandar e-mail, ligar. Ou até de candidato a carros da universidade. Tudo isso foi passado para plataformas próprias também. E isso ajudou a gente a ter uma boa visibilidade dentro da instituição. Também fizemos publicação de livros e e-books, né. Alguns na faixa de um a cada dois anos, mais ou menos. A gente tem... Depois, na página do NEAD lá, tem um lá para baixar gratuito, tá, gente? Um e-book. E como é que a gente faz a divulgação da EAD? A gente tem um site próprio que faz a divulgação das notícias, né. É um site do NEAD, é um site próprio. E também a gente trabalhou para ter, cada curso, ter um portal próprio. Então, o aluno, às vezes, ele... Ah, não quero entrar no site direto do NEAD, não. Vou entrar direto no site do meu curso. Então, lá tem os avisos do curso, os avisos da secretaria, coordenação, atenção, prova e tal dia. E ali ele tem a entrada dele para a plataforma, que no caso é o Moodle, né. Também dentro do Moodle, gente, a gente deixa liberado para os coordenadores de curso e secretaria poderem fazer as comunicações, né. A gente tem um espaço que chama Sala do Café, que é justamente para todos os alunos de qualquer disciplina, todos estão integrados ali. E, inclusive, é um espaço que eles usam até para fazer reclamações também. Tem que fazer o... É um espaço livre, né. Mas, quando a gente se propôs a deixar esse espaço, era para que escutasse reclamação também, claro. A gente utiliza também o Facebook. E isso está sendo muito pouco utilizado, tá, porque nós não temos um profissional na área de comunicação específico. Nós temos um design gráfico, nós temos um que é de corretor ortográfico, nós temos produção de design para web, mas não temos uma pessoa específica de comunicação. Então, as notícias foram meio perdidas, deveriam ser publicadas, né, mas não... A saída é muito pouco, só com um grande evento, alguma coisa que o pessoal publica no Facebook. O Twitter, começamos a utilizar... Parou já tem muito tempo, também não utiliza, né. O YouTube, como um canal de divulgação para os vídeos que a gente produz, tá. A gente utiliza, tem um canal próprio do núcleo. Também não é muito disseminado, porque normalmente os vídeos estão incorporados dentro das disciplinas, mas temos. Obrigado. E a gente utiliza também a divulgação no site da universidade, quando são editais e eventos de AD. Seminários, aberto a edital para seleção de tutores, edital para seleção de alunos, aí tudo isso é publicado no site da universidade. Mas a gente também passa pelo mesmo problema, né. Daqui 40, 50 minutos, chega uma notícia nova, e aí assim vai, né. Vai, a coisa vai começando a andar. Esse é o site que a gente tem, né, o site principal do NERD. Então, a gente tem uma área para atendimento ao aluno, atendimento aos colaboradores, aí tem a parte de comunicação sobre viagens, né. E os cursos, a entrada para os cursos. Estou fazendo já uma propagandazinha em linha do Exude ali também, tá. Já está na tela ali, tá. Entrem, pelo menos, para ver o site, vocês vão achar muito interessante, está muito bem feito, tá. Pode passar, por favor. Embaixo a parte de notícias, né, que é colocado também, algumas notícias da universidade. Nós tivemos agora a troca de... Vamos ter a troca de reitores agora na semana que vem, né, mas já está eleito, já tomou posse em Brasília, está noticiado aí também. Pode passar. E aí a gente tem as divulgações do que o NERD faz, as páginas de curso, tá. Então, especificamente daquele curso, a gente tem lá os editais, processo seletivo, o atendimento ao aluno que é feito sobre o curso. E aí ele tem as notícias do curso dele, especificamente. E a gente fez um processo que é o seguinte, cada curso tem uma cor diferente, que reflete tanto na capa do material, né, o material apostila que ele recebe, quanto do site. Então, essa cor, ela foi padronizada para ter um... O aluno não tem nem como ele dizer que entrou em plataforma errada. Ele está com material, ele tem acesso ao site, tudo isso já de uma forma padronizada. Aí nós temos a divulgação do NERD, a gente faz dos seminários. O último agora é do Exude, né. Essa máquina, ela anda, tá, gente? Vou fazer propaganda. Então, a gente tem essa preocupação de estar sempre mantendo o aluno informado. Além do, claro, processo de utilizar a plataforma também, de poder disseminar a informação via plataforma. E agora, eu falo um pouquinho de um projeto que a gente tem, que é um... Está em andamento e está meio agarrado, mas algumas coisas a gente já conseguiu implementar. Aqui é o projeto do campus virtual. Só um minutinho. O que é a ideia aqui? O que é o aluno de educação à distância e o que é o aluno presencial? Qual que é a diferença entre eles? A diferença é a da presença, certo? Mas nós estamos caminhando por uma questão, por um tempo, em que isso vai estar sendo... Esse espaço entre um e o outro vai cada vez mais estar diminuindo. Então, qual que é a ideia? É trazer as tecnologias da educação à distância para o ensino presencial. Como que a gente faz isso? Aí está o projeto do campus virtual, que é trazer todas as informações para dentro de um espaço único acadêmico. É um projeto, então, que leva as TICs da EAD, as plataformas que a gente tem também, e aí criar uma cultura entre os docentes e discentes de utilizar ferramentas de mediação da EAD. Seria também a virtualização de serviços e acesso da UFSJ acadêmica. A gente não quer concorrer com o site da universidade, não é isso. Nós queremos centralizar, tanto para o aluno presencial, quanto para o aluno à distância, todas as informações acadêmicas ali, num espaço só. Então, eles teriam... Volta, por favor. Eles teriam, então, acesso a professores, alunos, coordenação de curso, teriam acesso a salas de aulas, biblioteca, secretaria, discurso, agenda, vídeos e outros eventos. Pode passar. A gente tem feito algumas pesquisas com os alunos e a gente tem... Está bem característico eles como nativos digitais, né? Eu acho que a gente não precisa nem bater muito nesse ponto, porque é a realidade que a gente vê em sala de aula. Hoje, do aluno nosso, que é um aluno que está com o celular, está com o seu smartphone, está com o seu computador, seu notebook. Então, assim, é bem característico, mas não é uma... Estou chutando, não. Nós temos uma pesquisa em relação a isso. E a gente constatou que, por exemplo, 96% dos alunos têm computador ou notebook próprio. 95% deles têm internet em casa, na maioria de 10 mega para cima. 87% deles têm smartphone. Mais de 60%, 70%, não lembro agora o valor, fica mais de quatro horas navegando por dia. Então, nós temos uma característica muito grande em relação a isso. Então, a gente utiliza um lava, um dos módulos dele é um lava, é um módulo que é personalizado para atender os cursos de graduação e pós-presenciais, tá? As salas são criadas sob demanda e com total controle do professor. Criada sob demanda é o seguinte, eu quero criar. Ele solicita, tem um programa que gera automaticamente a sala com os alunos e ele ali dentro, e ele tem acesso, ele faz o que ele quiser, coloca o que ele quiser, ou se ele quiser deixar só a sala criada, faz. Se quiser só usar mensagem, ele usa, é livre, ele faz o que ele quiser. A gente tem um material, depois eu vou falar um pouquinho, um material de apoio que a gente faz para ele, né? E a gente começou isso em 2008. e está progressivamente crescendo, e hoje a gente tem mais de 1.500 salas criadas e quase 11 mil alunos utilizando essa plataforma. Perto do número de alunos que a gente, 14 mil, é um número bem grande, né? Então, assim, nós já estamos com mais de 600 professores utilizando a plataforma. Então, é um número bem grande. Então, a aceitação está sendo muito boa, né? E a gente tem feito nessas pesquisas também, algumas perguntas, e a gente tem levantado que a demanda está vindo dos alunos. Ah, meu professor, ele ainda fixa nota no quadro. O professor não passa o material, ele quer não sei o quê. Por que ele não deixa o material na plataforma? Meu professor não utiliza o portal. Meu professor criou a sala, mas não faz nenhuma interação com a gente. Então, os alunos estão criando essa demanda. Tem professores chegando recentemente, contratados nos últimos meses, que a primeira coisa que eles chegam, o que é esse tal de portal didático que os alunos estão falando que eu tenho que criar a sala? É a demanda que está vindo, né? E ele é integrado ao controle acadêmico. Então, lá no oferecimento do controle acadêmico, a gente pega e já monta a sala para ele. E aí a gente tem um outro grupo também, que aí surgiu de uma demanda, de uma necessidade, que são as comunidades acadêmicas virtuais. Também é um AVA personalizado, mas para atender grupos voltados para uma determinada área. Então, para grupos de pesquisa, PET, grupos de extensão, interação de ex-alunos, estágio, qualquer tipo de atividade que a gente tenha acadêmica. A ideia é ter uma rede social acadêmica. Então, ela é temporal, fica lá enquanto o professor quiser. E hoje a gente tem 36 comunidades em funcionamento. Esse número realmente eu achei baixo, porque a gente já está com isso dois anos no ar e o pessoal ainda não assimilou muito o uso disso. A gente está em um estudo já, fazendo alguns testes, com a questão de um serviço de vídeo acadêmico, que é bem semelhante ao YouTube. Mas por que não utilizar o YouTube para isso? Bom, a gente tem uma discussão em relação à utilização da banda. Seria mais interessante a gente armazenar isso internamente ou colocar em um canal externo mesmo. E aí a gente estaria controlando a produção. E o que é aqui é o seguinte, é produção própria. Ah, eu achei um vídeo aqui interessante de como que disseca um coração. Não, isso é YouTube. É YouTube, você coloca lá, deixa ele lá. Por quê? Principalmente pela questão de direitos autorais. Aí a responsabilidade é do YouTube, não é nossa. E também, da mesma forma, integrado, permitindo inserção dos vídeos em qualquer página que a gente quiser. O serviço de armazenamento digital de produção científica da UFSJ. Isso a gente não tem. A gente tem ações isoladas, espaçadas ao mestrado em determinada área. Tem lá um repositório, o outro tem. O terceiro ali tem que procurar numa pilha de dissertações o que você quer. Então, isso está caótico. E a gente já tem um processo, já estamos num processo de implantação isso para os trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação do NEAD. Então, a gente quer levar isso, estender isso à graduação presencial. Que aí, então, a gente integra e dissemina mais essa cultura. Também não implementado ainda. Aí, uma das últimas fases, que é a questão do portal de entrada acadêmica. Então, a gente vai integrar todos os serviços com uma agenda para ele, para o aluno, eventos relativos àquele aluno específico, professor, integrado com o controle acadêmico para leitura de horário e notas. Na hora, ele pode ver o que ele quer. Não precisa estar entrando em sistemas diferentes. A gente está trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo, para o aluno ter acesso a todas as notícias e mensagens no curso, no seu tablet ou no seu celular. E também, já está em estudo, a gente fazer as notificações via aplicativo. Ah, o aluno está com o celular dele, vem uma notificação da secretaria. Não haverá aula do professor tal hoje que está viajando. Então, ele está notificado ali e a gente tem um controle de se ele recebeu, se ele leu a notificação ou não. Está em fase de estudo, a gente está implementando uma parte ainda. Aí, são algumas telas, gente. Esse é o portal didático, que é o AVA que a gente usa para graduação. Então, tem os alunos ali, quando entram, eles têm uma tela inicial, os contatos e tal, as disciplinas que ele cursa. Pode passar. Tem uma área ali, que eu esqueci de falar, é uma área que ele tem as notícias da UFSJ também. A gente integra ali para ele poder ver. Aí, a tela de um professor que utiliza bastante. A gente tem um professor até fazendo prova online. Disciplina presencial, tá? Ele faz a prova online ali, com o tempo, marcação de tempo, tudo, e funciona muito bem. Pode passar. Então, por exemplo, essa disciplina, ele colocou vários vídeos que são da área de máquinas e mecanização agrícola para explicar como que funcionam as coisas. Pode passar. Essa tela é uma tela do nosso curso de capacitação de docente. Então, é um curso também totalmente feito, quase todo feito em vídeo, né? Explicando passo a passo. Como é que eu crio uma tarefa? Como é que eu crio um rótulo? Como que eu crio um fórum? Quais as funções do fórum? Então, quando a gente faz esse curso de capacitação, a gente tem um curso e ele tem uma sala experimental para ele poder ir testando e fazendo as tarefas. E aí, os tutores vão acompanhando o professor nesse processo e a gente vai acompanhando todo o desenvolvimento. e tudo isso para quê? Para criar essa cultura de utilizar a educação, as tecnologias, de educação à distância, no presencial. Porque amanhã, se o cara for para a EAD, ele está pronto. Pode passar? E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado.